A Feira do Empreendedor em São Paulo terminou no último domingo na capital paulista, foi um sucesso, né? O evento foi promovido pelo Sebrae SP, né? Foi, né? Foi promovido pelo Sebrae SP e sobre isso nós vamos conversar agora com Alexandre Martins, que é gerente regional do Sebrae SP aqui em Sorocaba. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Marazal, uma boa tarde, uma alegria grande poder estar aqui com você, falar desse grande evento que foi a Feira do Empreendedor. Olha, eu visitei a Feira domingo, foi muito bom, passei lá, tinha bastante gente, um lugar bem adequado, né? Nos fale sobre a Feira que foi realizada lá em São Paulo, Alexandre. Então, essa Feira nossa, a gente vem fazendo desde 2012, né? Essa Feira aqui, ela teve o tema, né? Criando Conexões, então, conectando o empreendedor com outros empreendedores, com inovação, com tecnologia, porque isso é muito importante para que o empreendedor possa buscar conhecimento e se desenvolver. Foram quatro dias de feiras, 102 mil visitantes na feira, o ano passado foi gerado 408 milhões em negócios, esse ano a perspectiva é que a gente tem um aumento, um crescimento de negócios, foram mais de mil expositores, o Sebrae programou 28 grandes atrações, aonde o empreendedor pode ter acesso à inteligência artificial, teve acesso aos comportamentos de empreendedores, trabalhou ideias de negócios, pode também conhecer o marketing digital, trabalhar a parte de vídeos, podcasts, enfim. A feira trouxe muito conhecimento para que todos os empreendedores pudessem se inspirar, renovar e com isso poder melhorar a competitividade dos seus negócios. Foi bem interessante, estava setorizado, né? Teve lá, tinha lá o setor de franquias, tinha o setor de digital, tinha uma feira lá para você, uma feirinha, né? Sim. Para produtores locais, né? Exatamente, a gente organiza a feira de uma forma que a gente cria setores, parte de startup, inovação, tecnologia, parte do marketing digital, a parte do agronegócio, quando a gente fala de sabores do campo, a parte do Sebrae Comunidade, aonde a gente trabalha, aquelas pessoas mais carentes, a gente trabalha o artesanato, a questão da sustentabilidade, tinha a feirinha do artesanato, trabalhando muito forte essa questão, né? A feira teve essa questão do carbono, né? Então, essa pegada do carbono, então, zero emissão de carbono, a feira totalmente sustentável. Trabalhamos o tema sustentabilidade, então, como que a micro e pequena empresa pode trabalhar as questões do ESG no seu negócio? Então, assim, a feira é muito completa, como eu falei, 102 mil pessoas participaram da feira e puderam ter acesso a todo esse conhecimento, a toda essa informação. Cada uma das 28 atrações que a gente levou para a feira permitiu que o empreendedor pudesse ter uma experiência. Eu mesmo trabalhei lá num stand que trabalhava, o nome do stand era Experimente, e a gente trabalhava os cinco sentidos. Parece muito básico, né? A gente falar do olfato, do tato, da audição, tinha o teatro dos cegos, onde a gente trabalhou a parte também da inclusão, essa percepção que está muito alinhada com esse trabalho do stand Experimente. Então, são coisas simples, né? Porque você pode melhorar a experiência do seu cliente usando esse conhecimento que a gente levou para a feira. Então, foi muito bacana. Então, você, às vezes, uma música ambiente, uma bala, algo que possa encantar o seu cliente, aquilo criar um diferencial para o seu negócio. E aí, por que eu trouxe o Alexandre aqui? Porque a unidade SEBRAE aqui em Sorocaba participou, atuou, não é? Coloca a imagem aí. Vocês levaram, olha lá, o pessoal chegando de ônibus. Vocês levaram empreendedores aqui da região para a feira, é isso, Alexandre? Exato, Barazal. Foram ônibus praticamente de todos os municípios da região metropolitana de Sorocaba. São 29 missões, né? Várias delas em parceria com as associações comerciais, com as prefeituras locais. E cada ônibus aí levou uma média de 40 empreendedores. Tudo de graça? Tudo de graça. Então, se a gente fizesse uma continha básica, aí foram mais de mil empreendedores. Daqui da região. Da região metropolitana de Sorocaba que tiveram oportunidade de ir para lá, né? Com todo o conforto, com toda a assistência, participar de todas essas atividades, né? Então, participar dos cursos, das palestras. Tivemos grandes palestrantes lá na feira, contando da sua experiência carnal. E trouxeram conhecimento de ponta para o pessoal poder se motivar, para o pessoal poder adquirir novos conhecimentos. A feira estava maravilhosa, né? Quem teve a oportunidade de ir, tenho certeza que muitos dos telespectadores passaram por lá e puderam ver, puderam se conectar, né? Fizeram conexões. E agora, pós-feira, acontecem muitos negócios, né? Porque as pessoas se conectam, trocam cartões e agora começam a fechar negócios, novos contratos, né? Então, foram quase 30 expositores também da nossa região, micro e pequenas empresas, que já estiveram na feira, quiseram voltar esse ano aqui. Então, está sendo mostrado em alguns dos estandes. Essa aí é a Josileia, advogados, cliente nossa, aqui de Sorocaba. Então, assim, a feira foi um sucesso. Ah, esses estandes são de Sorocaba, alguns? Alguns desses, são todos de Sorocaba, esses que estão sendo mostrados aqui. Ah, esses aí de Sorocaba, olha lá. Exatamente, esse aí é a Sales, né? O pessoal daqui pode expor lá, então. Exatamente, foram 30 expositores aqui da região de Sorocaba, que estão indo, alguns pela primeira vez, outros estão indo pela quarta vez para a feira, porque a feira é um sucesso, né? É quem vai, apresenta o seu negócio, apresenta o seu produto, a sua marca, o seu serviço e faz conexões. Tem uma empresa, o ano passado, que foi com a gente, Barazal, eu fui conversar com a empreendedora no terceiro dia de feira e ela me contava o seguinte, Alê, eu já estou com quase mil contatos para poder trabalhar pós-feira. Então, olha que interessante, né? Quatro dias de feira a pessoa se conecta com muita gente, abre o horizonte. Conversei com ela, falei, e como é que são os negócios pós-feira, né? Importando duas máquinas, ampliando o negócio, né? Uma empresa de embalagens de Itapitininga. Então, a região toda tem empresas que foram para a feira no ano passado, novamente nesse ano aqui, e estão colhendo aí bons frutos, bons resultados. Então, para as pessoas que estão nos vendo aqui, conte sobre esse trabalho que o Sebrae aqui, Unidade em Sorocaba, que atende a região, né? Sim. Faz para dar esse apoio ao empreendedor. Que tipo de serviço vocês têm lá? Bacana. Porque é importante o empreendedor saber que o Sebrae está pertinho dele, né? É perto da casa dele. Então, quando a gente fala de região metropolitana de Sorocaba, nos 27 municípios, mais Angatuba e Guari, nós temos unidades físicas no município que a gente chama de Sebrae aqui. Então, todos os dias nós temos atendimento para o empreendedor no município. Então, lá o empreendedor pode buscar uma informação para ele poder melhorar o seu produto, para que ele possa adaptar o seu produto ao seu cliente, a um público-alvo específico. Nós temos consultorias, temos cursos, temos treinamentos, tudo isso de forma gratuita para ajudar o nosso empreendedor. Então, basta o empreendedor nos procurar. Como que eu faço? Não sei o endereço, né? 0800-570-0800, atendimento 24 horas, 7 dias da semana. Então, o empreendedor gratuitamente pode ter acesso. Dá para ser atendido por telefone? Dá. Dá para ser atendido presencialmente? Dá. É só procurar a unidade do Sebrae aqui no seu município, que vai estar lá de portas abertas para poder receber você. E eu sou cliente de vocês lá. É verdade. Eu tenho o MEI, né? Eu recebo no celular todas as informações. Inclusive, recebi da Feira do Empreendedor também. E o trabalho que vocês realizam lá, realmente, é muito profissional e muito bom. E a capacitação também. Fale para a gente do Empretec. Que maravilha falar do Empretec, né? Eu sou o cara mais suspeito do mundo para falar. Ele é um treinamento que permite que o empreendedor dê um grande salto no trabalho que ele já realiza no negócio. Ele é um divisor de águas porque é um treinamento comportamental. Então, a ONU, que desenvolveu esse treinamento, fez um estudo em 17 países diferentes, identificou quais são os comportamentos que fazem com que o empreendedor tenha sucesso. E transformou isso num grande treinamento vivencial que acontece... A próxima turma, inclusive, acontece agora, no mês de dezembro, no comecinho de dezembro. São seis dias de imersão onde o empreendedor tem contato e aplica esses 30 comportamentos empreendedores na prática. Então, é um treinamento que, assim, vai potencializar e vai dar um grande salto. Ele acaba sendo um divisor de águas na vida do empreendedor. São sete dias, é isso? São seis dias de imersão total, começa às oito da manhã... Aprende desde o plano de negócio até abrir o negócio, enfim. Trabalha os comportamentos empreendedores, trabalha a formatação do plano de negócios, avalia riscos, avalia o público-alvo, identifica fornecedores, parceiros, enfim. É um treinamento muito completo, mas o grande ganho que ele traz é a mudança de comportamento. É quando o empreendedor conhece os seus comportamentos e conhece os comportamentos do empreendedor de sucesso. Com isso, ele consegue se desenvolver. Ele consegue ganhar esses novos comportamentos, praticando eles durante o treinamento. Por isso que é um treinamento de imersão, é um treinamento vivencial. Então, ele dá esse ganho exponencial para o empreendedor. É imperdível. Tem gente que muda de vida lá, né? Exatamente. Pessoalmente, estou dizendo. Pessoalmente, tem gente que dá um grande saldo de qualidade, ele passa a agir de forma diferente em relação à família, em relação aos colaboradores, em relação ao negócio, em relação aos fornecedores, em relação aos clientes. Realmente, ele é transformador. Quem tiver a oportunidade de conhecer, procure o Sebrae mais perto da sua casa aí para poder conhecer o Empretec e dê essa oportunidade. Até porque, Barazão, a pessoa mais importante do negócio é você, o empreendedor. Então, investir em capacitação e em conhecimento é algo que ninguém te tira e é algo que te potencializa, né? Se você está fazendo, está trabalhando no negócio que é o seu sonho, invista em capacitação e treinamento, porque isso vai trazer grandes resultados. O próximo curso quando é? Próxima turma do Empretec em Sorocaba, de 2 a 6 de dezembro. Ah, está perto aí. Está pertinho, é a última turma para fechar o ano com chave de ouro, fazendo essa capacitação aí, já preparando para entrar 2025 com força total. Mas antes, vocês vão levar também empreendedores em novembro para aquela feira de negócios aqui da região metropolitana, que é Sorocaba. É verdade. Quando vai ser? Nós estamos fazendo agora, no final do mês de novembro, aproveitar para fazer o convite para vocês, empreendedores, de 28 a 30 de novembro, lá no Monteiro Lombato, onde foi o ano passado, nós vamos para a segunda feira de negócios. Então, nós estamos levando mais de 60 empresas aqui da região para poder expor os seus produtos, os seus serviços. Então, você que é empresário, você que está com ideia de montar um negócio, vá até a feira de negócios aqui de Sorocaba. Ele é uma mini feira do empreendedor e lá a gente está levando negócios de ponta para vocês conhecerem, empresas que podem ajudar o seu negócio a se desenvolver. Vamos ter uma grade de palestras e de capacitação a semana toda. A gente está montando uma estrutura lá de podcast para você poder gravar lá com a gente, para você poder contar a sua história, divulgar o seu negócio. Então, será uma feira gratuita, totalmente gratuita, para vocês poderem participar e também buscar conhecimento. Então, veja que a gente não para, Barazel. O Sebrae está, termina uma atividade, já inicia outra atividade, porque o empreendedor precisa desse suporte, dessa assistência para ele poder se desenvolver. Então, serão três dias de feira aqui. Três dias de feira. Puxa, é bastante coisa, hein? Bastante coisa. Dá para fazer bastante negócio. Dá para fazer bastante negócio. As empresas que foram no passado gostaram muito, pediram a segunda edição e agora nós vamos aí com a segunda edição já pronta, toda organizada. Em breve a gente começa essa divulgação. Vamos trazer também empreendedores de toda a região, também fazendo as missões, os ônibus, para que a feira realmente seja um sucesso e saiam muitos negócios. Que legal. Bom, então deixa o contato do Sebrae Unidade Sorocaba para quem quiser alguma informação. Bacana. Quem está aqui em Sorocaba, na região, quiser fazer contato telefônico com a gente, 15-3229-0270. Se alguém tiver alguma dificuldade para ligar, pode usar o 0800 também. Ah, então é melhor o 0800. 0800-570-0800. Sete dias na semana, ligação gratuita para poder receber a ligação de você, empreendedor, e poder ajudar. O sucesso do empreendedor, Barazal, é o sucesso do Sebrae. Então a gente está à disposição de portas abertas aí. Que bom. Vamos repetir o 0800 então, que é o mais fácil e é de graça. 0800-570-0800. Pô, é muito fácil. 0800-570-0800. Se você não conseguiu anotar, na internet, Sebrae, etc., você vai conseguir. Muito fácil. Muito fácil. Na internet tem toda a nossa programação, tem os cursos online. Hoje dá para fazer curso até pelo WhatsApp, o Sebrae tem, para poder ajudar o empreendedor. Então não tem desculpa, né? Quem está empreendendo, precisa buscar conhecimento, capacitação, e o Sebrae está à disposição de todas as formas para você, empreendedor. Nossa razão de existir. Obrigado pela visita aqui, viu, Alexandre? Foi importante porque são 70 mil meses aqui em Sorocaba, é isso? Em Sorocaba a gente passou a casa de 70 mil meses aí. Olha quanta gente. É muita gente empreendendo, né? É muita gente trabalhando por conta própria. Isso só Sorocaba, né? Só Sorocaba. Se a gente falar de região metropolitana, eu gosto de falar dos nossos 2 milhões e 200 mil habitantes e gosto de falar das nossas mais de 330 mil empresas, né? Isso mostra que a nossa região é bastante empreendedora. Então tem muita gente... 330 mil meses? 330 mil empresas de maneira geral. Aí estou colocando o MEI, a ME, a IPP, a empresa grande também. Mas isso mostra a força da região metropolitana de Sorocaba. Muita gente empreendendo, muita gente educando, criando os filhos a partir do negócio próprio, né? Por isso que é preciso se capacitar e, enfim, estar ligado. Isso é importante para o desenvolvimento socioeconômico, né? Tá bom. E eu vi que você estava com o Mário agora de pouco aqui, né? Ah, o Mário, o prefeito de Ibiú, né? Eleito. O prefeito eleito, conhecido, um participante das nações do Sebrae, apoia. E a gente fica muito feliz, né? Deixar aqui os parabéns para o Mário aqui, porque a gente tem tido um apoio muito grande do poder público, dos prefeitos aí, para poder fazer as políticas públicas de apoio às micro e pequenas empresas. Isso mostra que está dando resultado, né? A região está crescendo, está se desenvolvendo. E isso é muito importante para você, munícipe, porque a micro e pequena empresa é a maior geradora de emprego e distribuição de renda para a população. Muito bom. Obrigado, Alê. Obrigado, Barazal. Sucesso. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Conversamos com o Alexandre Martins, gerente regional do Sebrae, aqui em Sorocaba e região. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Fica por aí.